Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje temos um papo sério revelador sobre as profecias que tem mexido com muita gente por aí. E acreditem, a história que vou compartilhar com vocês é de arrepiar. A tal freira nordestina, aquela religiosa brasileira que leva uma vida intensa de oração, adoração e penitência, tem surpreendido a todos com suas visões e revelações proféticas. E antes de adentrarmos nos detalhes, que tal prepararmos o nosso coração para o que vem por aí? Vamos juntos, em uma breve oração católica, fortalecer o nosso espírito. Ó Senhor, Deus misericordioso, neste momento de reflexão profunda sobre as revelações e visões que nos são apresentadas, dirigimos-nos nos nossos corações a Ti, buscando força, esperança e sabedoria. Conceda-nos, Senhor, a graça de compreender que, embora as profecias revelem desafios e incertezas, nossa fé repousa em Tua providência divina, que possamos, como pequenos, a quem revelas, confiar em Teus desígnios. Olhamos para Nossa Senhora do perpétuo socorro, Mãe amorosa, e pedimos Tua intercessão diante dos desafios que o futuro nos reserva. Ampara-nos, Mãe, de misericórdia, nas necessidades e perigos que enfrentamos. Que as palavras da Freira Nordestina nos incentivem a viver com esperança e a fortalecer nossa fé, e a praticar a caridade em todos os momentos. Guia-nos, Senhor, para que, em meio aos acontecimentos revelados, possamos encontrar em Ti o refúgio e a luz necessário. Conceda-nos a graça de vivermos unidos na oração, adoração e penitência, para que, com o auxílio de Tua graça, possamos contribuir para a mitigação dos sofrimentos anunciados. Confiamos, Pai Celestial, que, embora desconhecemos a temporalidade desses eventos, Sua presença constante nos fortalece. Que a nossa fé seja como o dos pequenos, a quem revelas, guiando-nos nos momentos de incerteza. Por intercessão de São Tomás de Aquino, que compreendamos que, diante do mistério da fé, é a bússola que nos orienta. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, vamos ao que interessa. Recentemente, o Lucas Gelásio compartilhou o relato da Freira Nordestina, e que vou falar vai deixar você de queixo caído. A história começa com essa visão incrível, que ela teve durante a adoração em setembro de 2023. Ela recebeu o conhecimento de seis eventos futuros, e, olha, são revelações proféticas de tirar o fôlego. Antes de adentrarmos nos detalhes desses eventos, preciso destacar que Lucas Gelásio é um interlocutor autorizado pela Freira Nordestina, ou seja, o cara que está lá para contar tudo o que ela vê e escuta. E agora, minha gente, vem comigo nesta análise profunda dessas revelações. Primeiro, ela viu a explosão de homens fazendo perecimento e ferimentos. Segundo, algo com uma estrela caindo. Terceiro, pessoas olhando para um grande buraco no chão. Quarto, fortes eventos, tempestades, ondas violentas e prédios de desabandos por conta de um terremoto. Quinto, um grande vulcão entrando em erupção. E sexto, algo explodindo na Polônia. Gente, cada cena dessa traz uma complexidade de significados. A explosão do homem já aconteceu. E a irmã sugere que pode estar relacionado ao Paquistão. A segunda revelação, com a estrela caindo, pode ser um corpo celeste. Quem sabe, um asteroide causando um buraco no solo. E essas revelações têm consequências interligadas? As pessoas olhando para o buraco, o abalo sísmico, tsunami, tudo isso pode estar conectado. A freira ainda menciona uma tempestade. E olha só, prédios caindo, indicando que pode ser uma área populosa litorânea. Na quinta revelação, um vulcão em erupção. Onde? Ainda não sabemos. Mas a gente, pela magnitude da destruição prevista, é melhor começarmos a rezar mais e fazer penitências. E por fim, a sexta revelação fala de uma explosão na Polônia. Sugerimos um possível desdobramento de conflitos na Europa. Diante disso tudo, pessoal, que tal usarmos essas revelações como combustível para nossa fé? Vamos rezar, adorar o Senhor e oferecer jejum e penitência para evitar ou minimizar esses eventos. Afinal, a esperança e a fé aliadas, a caridade, são nossas melhores armas. Continuando nosso papo intenso sobre as profecias da freira nordestina, quero destacar que todas essas revelações nos levam a uma reflexão profunda sobre o futuro. No entanto, é crucial lembrar que a temporalidade dessas profecias, ou seja, quando esses eventos ocorrerão, só Deus sabe. Como bem disse São Tomás de Aquino, para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Portanto, o mistério das profecias nos desafia a confiar na providência divina e a viver como base na fé, esperança e caridade. Essas revelações, por mais assustadoras que possam parecer, nos oferecem uma oportunidade única de unirmos em oração e ação. Afinal, não estamos sozinhos nessa jornada espiritual. Vamos fortalecer nossa fé buscando as promessas do Senhor e que não nos desamparar em meio aos sofrimentos. E assim, meus amigos, concluímos mais um vídeo repleto de reflexões e desafios. Que as palavras da freira nordestina nos inspirem a rezar mais, adorar com fervor e oferecer nossas penitências, confiantes de que o poder da fé pode transformar realidades. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo relevante com seus amigos e familiares. Juntos somos mais fortes na jornada de fé. Abraço, paz e bem. E nos vemos nos próximos vídeos. E nos vemos nos próximos vídeos.